Mas pronto, Mateus, vamos lá ver o vídeo do Mateus, all right? Vamos voer perto de vocês. A sério, man? Mas tipo, agora? Este vídeo pode ser impróprio para alguns utilizadores. Mano! Oh Mateus, isto aqui é fixe para estar a ver aqui. Bro, não sei, não quer levar bana? Eu acho que é teus frog meme, puto. Metralha chave, como é que é uma puta? Estás fixe? Palma, tu está com o Yanty, mano? Como assim, bro? Vai só, não pode ser, bro. Ok. Olá a todos pessoal daqui quem fala? Seja muito bem-vindo. Dessa bagaça. Não tem ninguém! Que bolsa, hein? Miguel Monteiro! Se continuar a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? Te agarro pela cabeça, assim, no pescoço, te dou um golpe assim, com toda a minha força e te jojo! O que é que pintou esse cabelo, Miguel? O que é que pintou esse cabelo, Miguel? O que é que pintou esse cabelo, Miguel? Parece um... Miguel! Cês adoram isso! Eia, puto, olha aí! Miguel Monteiro! Não interessa para você, palhaço! E aí, mano? E tu que me fez com você? Miguel Monteiro, eu posso te ajudar? Posso te dar uma mãozinha? Deus, fora daqui! Eu não tenho! Deixe-te continuar a jogar! Porcaria! Joga! Não podes perder o jogo! Joga! Não podes perder o jogo! Joga! Joga! Não podes perder o jogo! Eu não quero! Mateus, foi tu que fizeste isto, homem! Ó, viste? Ele está a tocar, ele está a tocar! Teu telemóvel está a tocar! Ok, Paulo, mas já vou lá abrir! Tu queres o teu telemóvel? Toma, 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 toma! Rápido, atende! Eu não fizeste isto! Atende, atende, atende! O chave está na piscina mesmo! É o monitor, monitor, é qual? Este ou este? Escote, escote, escote! Claro que não! É este, é este? Eu vou fazer um jogo! É outro lado! Miguel Monteiro! É sério, se eu ajudar o Pio... O Dark vai fazer o mesmo comigo, cara! Então tem... Miguel Monteiro! O que é que estás a fazer Miguel Monteiro? Pio! Aí eu vou agora os Razer! Voste Freezer! É a minha nova cana de pesca, pessoal! É os novos Razer! Mais que magnífico! VOCE DEVE MORRERE! O Monteiro não... Bro, eu ainda tenho aqueles fones, mas aqueles fones já estão bem castigados, pio! Acabou? Acabou! Acabou! Overedit Overedit brasileiro Porquê que isto aqui está em não listado? Zoera 2.0 Porquê que isto aqui está em não listado?